E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Azimov no valor de 160 reais. Para participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Azimov e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos e vamos que vamos continuar sorteando a K-Azimov quase todos os vídeos. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem me conhece, eu sou o Saulo Imano. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas no csgo.net. E eu quero fazer o maior contrato de trocas que eu já fiz na história desse site. Só que, mano, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse contrato. Se você gosta dos vídeos aqui do Saulo, essas loucuras que eu fico fazendo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. 5 do Falenzão. Dê aí. Mano, faz muito tempo que o Falenzão não me dá nada de bom. Falenzão, pelo amor de Deus, né? Para aí. Estou falando para vocês. O Falenzão está com muita raiva de mim. Eu não sei porquê. Vou vender essas duas. E vou abrir mais... Na verdade, vou abrir... Vendi aquelas e vou abrir mais duas. Falei, vou vender as duas. Deixa eu ligar o ar, mano. Lá fora está frio. Aqui dentro está quente. Não estou entendendo mais nada. Estou bugado. A 12x90, mano. Estou botando fé, não. Falenzão hoje trolou com nós. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, tem uma novidade para vocês. Meu novo cupom promocional. Saulo82. Ele te dá 25% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares e ganhando 250 de graça. Depositou 1.000 dólares e ganhando 250 de graça. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viajo 2AP e seleciona o método de depósito que você quer fazer. Utiliza o cupom Saulo82 e coloca o valor que você quer depositar. Depois que você utilizar meus cupons do csgo.net, você pode participar de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de maio é de simplesmente uma baioneta Doppler no valor de 2.500 reais. É só você utilizar os cupons do saulão até o cupom Saulo82. Em breve teremos mais e mais e mais cupons. Lembrando, todos os cupons novos dá pra participar do sorteio. E quanto mais cupons você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. E mandar no formulário a print de confirmação. O formulário tá aí na descrição. Vamos fazer o seguinte aqui, mano. Estamos com 850 dólares. Eu vou dar ali, mano. Eu vou dar ali na caixa de faca. Não quero... Daily. Single faca, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu me ferrei grandão. Eu gastei 700... É, perdi 40 dólares. Vou abrir mais 5, mano. Quero nem ver, quero nem ver. Quero nem ver. Quero sim. Uh, lá, lá. Agora eu me ferrei. Agora eu me ferrei com certeza. Perdi quase 100 dólares agora. Tá. Vou vender essa Gutsch, essa Shadow. Essas 3 aqui eu vou guardar. E dá pra abrir mais uma caixa de faca aqui, mano. Por favor. Baioneta Staineds. Eu acho que vendi... 160, profitamos. Podia vir, sei lá, uma Butterfly Doppler. Nossa. Hum, agora eu me ferrei grandão. Mais uma. Hum, Hunt's Miss Lauder. Tá, tamo com 200 dólares. Vou abrir uma... New Knife. A New Knife às vezes dá bom. Nossa, imagina esse Paranatalom aqui. Hum, isso aqui não vale a pena, nem ferrando. 120 dólares. Eu vou abrir 10 vezes a minha caixa. 10 vezes a caixa do saulão. Nossa, eu achei que ia parar na... Nossa, mano. Veio uma casa imóvel, uma casa frontside mist. 120 dólares. Profitamos. Vou abrir mais 10. No modo rápido mesmo. 278 dólares. Profitamos demais. Profitamos demais. Isso é louco. Vou fazer o seguinte, eu vou vender essa, essa, essa Alpi Asimov aqui eu vou ficar. Vender essa, vender essa. Tá, o que dá pra eu fazer aqui? Vou abrir 5 vezes a minha caixa. Nossa, essas 5 que eu abri, foi péssimo. Nossa senhora. Abri duas do device no modo rápido mesmo. Nossa, agora começou a complicar a minha situação. Tá bom, eu vou pegar... Eu acho que eu vou pegar essa AK-47 Asimov pra sortear pra vocês. E vou pegar essa Case Harded aqui também. Essa Alpi eu vou colocar no contrato. Bom, não deu pra fazer o maior dos maiores contratos, mas pô, 687 dólares já é bastante. Foi. E uma Ursus Knife Fade? Uma Ursus Knife Fade é uma Ursus interessante. Por mais que eu, assim, não tenha um interesse absurdo nessa Ursus. Só que dá pra gente fazer uma coisa legal, que é pegar ela e ver a quantidade de Fade que ela tá. Tá, vou pegar essa Ursus, vou pegar essa Asimov e vou pegar essa Case Harded. Peguei essas três skins. Se a Case Harded devia é Blue Gem, mano... Nossa senhora, esquece, papi. Estouramos no norte. E vou abrir essa caixa aqui. É a CL1 Road to Rio! A WP Wildfire. Vou pegar ela também, mano. Vou pegar essa Alpi Wildfire. Pra mim, eu acho essa Alpi simplesmente sensacional. Eu acho ela muito linda. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Uma nova notificação de troca. A AK-47 Asimov de vocês já chegou. Ela vale exatamente R$165,00. R$165,00. E pra participar do sorteio dessa AK é muito simples. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. Pronto, tá participando. Peguei a Asimov. Chegou a Case Harded também. I like unicorns. Só que essa Case Harded a gente tem que inspecionar dentro do jogo. Pra ver se vale a pena pegar ou não. Porque vai que ela vem Blue Jam. Nossa, se ela vier Blue Jam, eu tô rindo à toa. Sério mesmo. Não. E não vale a pena eu pegar ela, porque ela tá, tipo, bem zoada. 0,86. Não. Vou recusar a proposta dessa. Vou dar um F5 aqui. Chegou a Ursus. Só que a Ursus é um negócio. A gente tem que dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Float 0.01. Estilo padrão 666. Mano, é exatamente a mesma Ursus que a gente ganhou naquele outro vídeo, mano. Bro Skins. 96% fade eu ganhei essa Ursus. Tá, eu vou aceitar ela hoje, mano. Hoje deu vontade. Hoje deu vontade. Peguei essa Ursus fade. 96% fade, mano. Ok. Achei interessante. Achei interessante. Peguei. É isso. Aqui tá a cá de vocês. Chegou também a AWP Wildfire. O que que eu vou fazer com essa AWP Wildfire? Eu vou sortear para os meus subs lá na Twitch. Pra quem não sabe, sub na Twitch é como se fosse um membro do canal. Só que lá na Twitch, tá ligado? Se você ainda não me segue, twitch.tv barra sal. Vou sortear essa AWP Wildfire para os meus subscribers. Na verdade, eu acho que eu não vou sortear essa. Eu acho que eu vou sortear uma melhor. Tá, mas já deu pra entender. Eu vou vender essa daqui e comprar uma Field Tested, que essa daqui tá bem desgastadona. Mas, de qualquer forma, vai ser essa Wildfire. Eu vou sortear pra galera lá. Vamos dar uma olhadinha nessa faca lá dentro do jogo pra ver se ela tá tudo isso mesmo. 96% fade é bem legal. Ó, primeiramente a AK-47 do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov, o trade link do lado. Segundamente, a AWP, que a gente ganhou no vídeo de hoje também. Olha só que linda essa AWP. Mesmo ela bem desgastada, veterana de guerra, na verdade, ela tá bonita de qualquer forma. E por último, mas não menos importante, nossa Ursus fade com 96% fade. Muito linda essa faca. Rapaziada, a AK-47 Case Harded voltou aqui pro site. Vou vender ela aqui. Temos 58 dólares. Vamos abrir de novo 5 dessa? Imagina, se vem de novo. Essa AK-47 Fuel Injector é muito linda. Vou ficar pra... Nossa, que caixa boa, mano. É só elogiar que dá merda. É, não pode elogiar não. Mas eu vou pegar essa AK-47 Case Harded pra mim também. Case Harded no Fuel Injector pra mim também, mano. Ah, nem ferrando. Deu BO, deu BO aqui. Provavelmente a Steam caiu as trocas. Comprei 10 caixas aqui pra gente abrir aqui dentro do CS. Mano, a caixa subiu muito o preço. Na verdade, a chave subiu muito o preço. Tá 14 reais cada chave. 14 reais e 90 centavos. Vamos lá, vou abrir 10 prisma. Vai que vem uma faca, tá ligado? Não. 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 Quero nem ver, não quero nem ver. Pimba, quero nem ver. Pimba, quero nem... Fazer um contrato de troca. O que eu tenho pra fazer um contrato de troca aqui? Mais novos. 3, 4... Não, tira a carro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi. Aqui, né? Tá de troca. Pronto. Vem a carro, por favor. Pelo menos a gente ganhou uma Ursus 96% feia de hoje. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, chumba aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa, um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!